Estamos anos dos daquele lugar Nem sei como eu vim parar aqui Tua língua não entendo Eu só sei que tá chato e muito gata pra mim Eu vim de lá, eu vim de longe, de longe, de cá Eu vim pra te ensinar que quando o beat drop A gente nunca mais pode parar E quando a gente caga, toma o bagulho esquenta quente na frigideira Quando eu bato o olho nela, não paro de imaginar besteira Sinceramente o problema é ela, porque essa bunda é brincadeira Quem ela pensa que é esfregando essa porra em mim a noite inteira Tocando um doce em mim a noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo melhor que eu não sei Tocando um beckzinho a noite inteira A trinta contra tudo A trinta contra o mundo De o que que eles vão falar? Agora a gente tá de alta Pagabundo se exalta Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar Dinheiro pra gente vai sobrar Lama no copo pra gente vai sobrar Quem não tava com a gente vai sobrar E muito bagulho pra gente assobrar Tive um desejo que nós entrava numa gripe e assaltava tudo Eu nunca deixo ela no teste, alugo um privado e vamo para Búzio Tem espalho e um estúdio Vamo dominar o mundo Avançamos anos luz da trinta comandando tudo no futuro Estamos anos luz daquele lugar Nem sei como eu vim parar aqui Tua língua não entendo Eu só sei que tá chato e muito gata pra mim Eu vim de lá Eu vim de longe, de longe, de cá Eu vim pra te ensinar que quando o beat drop a gente nunca mais pode parar E quando a gente gana, toma o bagulho esquenta quente na frigideira Quando eu bato o olho nela, não paro de imaginar besteira Ela nem tinha um problema é ela, porque essa bunda é brincadeira Ela pensa que é esfregando essa porra em mim a noite inteira Boto um doce minha noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não quero Tô com ela em um foguete de bobeira De que que eles vão falar? Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar Vou bakın君 Fumando um beckzinho a noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tô com ela em um foguete de bobeira De que pra você aumentar mesmo que eu não quero Transcrição e Legendas Pedro Negri